Quando a gente está vivendo aqui A gente tem sempre aquela visão O que eu estou fazendo aqui nessa realidade Mas muitas das vezes Nós é que decidimos Estar aqui por alguma razão Então o que eu digo é o seguinte Se fosse só para você Viver as coisas Boas e pacíficas da vida Você poderia muito bem estar Nas outras dimensões Não precisava estar aqui Poderia estar de boa, de férias e outras dimensões Aproveitando Uma série de coisas E quando a gente está aqui A gente tem que perceber que existe algum significado Existe algo nisso E não quer dizer que o objetivo Seja salvar a humanidade Mas Tem coisas aqui que são importantes Pode ser nossa família Pode ser o trabalho que a gente faz Pode ser experiências que a gente quer viver Na nossa vida Então assim São muitas Muitas coisas Enfim Basta a gente buscar Olhar um pouco ao redor Perceber As coisas assim Sabe Nosso dia a dia O que é importante para a gente O que é que está significado A nossa vida O que é aquilo que preenche O nosso coração É se você amanhã Não estivesse mais aqui Nesse plano O que que seria Aquilo que você Sentiria mais falta O que que seria Aquilo que você Se arrependeria Porque ainda não fez Não teve a chance de fazer Sabe Na medida que a gente Mapeia essas coisas A gente Começa a ter sinais Muito fortes Do que que é de fato O nosso propósito Sabe É um caminho muito simples É um caminho De seguir o nosso coração De fazer o que faz sentido Para a gente Ah mas fulano acha aquilo Ciclano acha aquilo As pessoas Isso Isso aí É o problema das outras pessoas Né Gosto Existe aquela frase Que diz o seguinte Deus deu a vida A cada um A que cada um Cuidasse da sua Sabe Então assim É o que é importante Para a gente Não o que é importante Para os outros É aquilo que tem a ver Conosco Então isso começa A dar traças E sinais Daquilo que é importante Para a gente